Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir 148 rotas de voos nacionais e internacionais que cruzam o Brasil vão ser alteradas este ano. O objetivo é economizar combustível e diminuir a emissão de gás carbônico. A partir de amanhã, 70 planos de saúde de 11 operadoras estão com as vendas suspensas por desrespeitar prazos máximos de atendimento e por negar cobertura. E também amanhã sai a segunda lista do ProUni que oferece bolsas de estudo em instituições particulares. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!